Capítulo 11 O Batismo de Jesus A mensagem de João Batista chegou aos pobres dos remotos povoados das colinas e aos pescadores da praia. Foi nesses corações simples e sinceros que ela encontrou a maior resposta. Em Nazaré, ela foi mencionada na carpintaria que tinha sido de José, e alguém reconheceu o chamado. O seu tempo havia chegado. Ele disse adeus para sua mãe e seguiu os passos das multidões que se dirigiam ao Jordão. Embora fossem primos, Jesus e João Batista não tiveram contato um com o outro. Isso era parte do plano de Deus. Ninguém poderia dizer que eles haviam conspirado para apoiar as afirmações do outro. João tinha conhecimento dos eventos que marcaram o nascimento de Jesus, como também da visita que fizera a Jerusalém em sua infância e de sua vida sem pecado. Ele acreditava que Jesus era o Messias, mas o fato de ele ser permanecido nas sombras, sem dar mostras especiais de sua missão, deu oportunidade para que João duvidasse. Contudo, ele esperava com fé. Deus lhe havia revelado que o Messias o procuraria para ser batizado e que ele receberia um sinal de seu caráter divino. Quando Jesus veio para ser batizado, João reconheceu nele uma pureza de caráter nunca antes vista em alguém. Sua própria presença inspirava reverência. Isso estava em harmonia com o que fora revelado a João sobre o Messias. No entanto, como poderia ele, um pecador, batizar aquele que nunca tinha pecado? E por que aquele que não precisava de arrependimento deveria se submeter a um rito que era uma confissão de uma culpa que precisava ser lavada? Quando Jesus pediu para ser batizado, João hesitou. Ele disse, Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus capítulo 3, versos 13 a 16 Cristo é batizado. Jesus não recebeu o batismo como confissão de sua própria culpa. Ele se identificou com pecadores, dando os passos que devemos dar e fazendo a obra que devemos fazer. Sua vida de sofrimento e paciente perseverança depois de seu batismo também foi um exemplo para nós. Depois de sair da água, Jesus se prostrou em oração na beirada do rio. Ele agora entrava no conflito de sua vida. Embora fosse o príncipe da paz, sua vinda era como uma espada fora da bainha. O reino que ele veio estabelecer se opunha àquele que os judeus desejavam. Eles o considerariam inimigo e destruidor dos rituais e dos sistemas de Israel. O condenariam como um transgressor de o denunciarem como o maligno. Na terra, ninguém o compreendeu e ele teve de andar sozinho. Sua mãe e seus irmãos não compreenderam sua missão. Nem mesmo seus discípulos o entenderam. Sendo um conosco, ele teve que suportar nossa culpa e aflição. Aquele que nunca pecou teve que sentir a vergonha trazida pelo pecado. O amigo da paz teve que viver em luta. A verdade contra a falsidade. A pureza contra a depravação. Todo pecado, toda discórdia, toda sensualidade contaminadora eram uma tortura para o seu espírito. Ele teve que trilhar o caminho sozinho. A redenção do mundo teve que ficar nos ombros daquele que aceitou a fraqueza da humanidade. Ele viu e sentiu tudo isso, mas manteve firme sua determinação. O Salvador abriu sua alma em oração. Ele sabia como o pecado havia endurecido o coração de homens e mulheres e como seria difícil para eles compreender sua missão e aceitar a salvação. Suplicou ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, para quebrar as cadeias com as quais Satanás os prendia e para vencer o destruidor. Nunca antes os anjos tinham ouvido uma oração como essa. O próprio Pai responderia ao pedido de seu filho. Os céus se abriram e uma luz puríssima em forma de pomba desceu sobre a cabeça do Salvador. Com exceção de João, poucas pessoas reconheceram a visão celestial ali no Jordão. No entanto, a sensação solene da presença de Deus repousou sobre aquela reunião. Voltado para cima, o rosto de Cristo se encheu de glória nunca antes vista em qualquer rosto humano. Dos céus abertos ouviu-se uma voz. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus capítulo 3, verso 17 Aprovado pelo céu Deus falou essas palavras para inspirar a fé nos que testemunharam a cena e para fortalecer o Salvador para sua missão. Embora os pecados de um mundo culpado fossem depositados em Cristo, e apesar de humilhação que ele aceitou ao tomar sobre si nossa natureza caída, a voz do céu declarou que ele era o Filho do Eterno. João ficou profundamente emocionado. Quando a glória de Deus rodeou Jesus e a voz do céu foi ouvida, João soube que acabara de batizar o Redentor do mundo. Apontando para Jesus, ele exclamou Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29 Ninguém entre os ouvintes, nem sequer o próprio João, compreendeu o significado das palavras, o Cordeiro de Deus. Muita gente em Israel enxergava as ofertas sacrificais da mesma maneira como os pagãos enxergavam seus sacrifícios, presentes para aplacar a ira da divindade. Deus queria lhes ensinar que é de seu próprio amor que vem o presente que os reconcilia com Ele. A mensagem pronunciada para Jesus Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, abranja a humanidade. Com todos os nossos pecados e fraquezas, Deus não nos rejeita como indignos. Ele nos concedeu sua graça gratuitamente no amado. A glória que repousou sobre Cristo é a garantia do amor de Deus por nós. É uma indicação do poder da oração, de como a voz humana pode chegar ao ouvido de Deus, de como nossos pedidos podem encontrar a aceitação nas cortes do céu. Por causa do pecado, a terra foi separada do céu, mas Jesus a ligou novamente à esfera de glória. A luz que desceu sobre a cabeça do Salvador também descerá sobre nós ao orarmos, pedindo ajuda para resistir à tentação. A voz que falou a Jesus diz para todo aquele que crê, Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nosso Redentor abriu o caminho para que as pessoas mais pecadoras, necessitadas e desprezadas possam encontrar acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas mansões que Jesus foi preparar.